A nossa leitura e reflexão do dia de hoje é Atos capítulo 15. Este capítulo é muito importante porque conta o chamado Conselho de Jerusalém. Então eu peço que você leia este capítulo com bastante atenção, com bastante cuidado. Os versos 1 a 35 narram que um grupo da Judéia vai até Antioquia. Essas pessoas afirmam que a circuncisão é necessária para a salvação. Para resolver este conflito, uma delegação é escolhida para visitar Jerusalém. A delegação de Antioquia foi muito bem recebida. Nesta reunião, o apóstolo Pedro dá o tom da conversa, especialmente nos versículos 6 a 11. As suas palavras são muito fortes. Ele diz assim, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho aos gentios, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. Não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar e nem nós? Mas, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Por sua vez, Tiago, irmão de Jesus, também dá seu parecer, ele é bem claro e vai na mesma linha de Pedro. Ele diz, julgo que não devemos perturbar aqueles que, entre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Essas proibições, amigos, ajudariam os gentios e judeus a se relacionarem muito melhor. Esta decisão foi muito bem recebida em Antioquia. Querido amigo, querida amiga, Deus sempre tem sua maneira de conduzir seu povo, permitindo que seus filhos e filhas cresçam em maturidade, em compreensão, a fim de entenderem que a salvação não é mérito nosso. A salvação é mérito total do Pai Celestial. Que Deus abençoe você e a sua família no dia de hoje. Amém.